Poema de Jorge Ferreira Fala de amor Fala-me de amor, hoje, amanhã e sempre, eu e tu sem pudor. Dilo, dilo eternamente, dilo de uma forma airosa, faz-me sentir vivo à tua maneira primorosa. Sento que te digo, o amor é uma semente que tem de ser bem regada. E se for bem tratada, é uma paixão omnipresente. Fala-me de amor e sente o meu fervor. Diz-me ao ouvido o quanto sou amado. Fala-me de amor, aqui, ali, em qualquer lado. Mas fala devagarinho, porque quero sentir o teu carinho. De Jorge Ferreira, recitado por Manuel Jorge.